Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciane do Colégio Positivo Master e eu fui convidada para a ação de contação de histórias. Você conhece a história A Ilha dos Sentimentos de Rei Nilson Câmara? É a história de uma ilha onde viviam todos os sentimentos. Mais um dia essa ilha iria afundar. E o que será que aconteceu com os sentimentos então? Quer ouvir? Então prepare-se. Sente em um lugar confortável que a história já vai começar. Era uma vez uma ilha onde viviam todos os sentimentos. A alegria, a tristeza, a sabedoria. E por fim também vivia o amor. Mas um dia foi avisado aos moradores daquela ilha que ela iria afundar. Todos os sentimentos apressaram-se para sair da ilha. Pegaram os seus barcos e saíram. Menos o amor. O amor queria ficar mais um pouquinho com a ilha antes que ela afundasse. Por fim, estava quase se afogando. O amor resolveu pedir ajuda. Estava passando por ali um lindo barco. Era o barco da riqueza. O amor logo pediu ajuda. Riqueza, por favor, me leve com você. Não posso, amor, pois o meu barco está cheio de riquezas e ouro. Não há lugar para você. E foi. Então, o amor pediu ajuda à vaidade que também estava por ali passando. Vaidade, me leve com você. Sinto muito, amor. Mas você está todo molhado. Pode estragar meu barco novo. E também foi embora deixando o amor para trás. O amor viu a tristeza. Tristeza, me leva com você. Ai, amor. Eu estou tão triste. Mas tão, tão triste. Que eu prefiro ir sozinho. Também passou por ali? A alegria. Mas a alegria estava tão, mas tão feliz. Tão contente que nem ouviu o amor pedindo por ajuda. Já desesperado, o amor começou a chorar. Aí ele estava afundando. E ninguém lhe dava carona. Foi quando ouviu uma voz. Vem, vem, amor. Vem, eu levo você comigo. O coração, então, aceitou. E lá foram eles. Era um velhinho. E o amor ficou tão feliz que até esqueceu de perguntar quem era ele. Então, chegando lá do outro lado da praia, o coração resolveu perguntar a sabedoria. Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe até aqui, então? A sabedoria respondeu. Era o tempo. O tempo? Mas, por que o tempo me trouxe até aqui? Então, ele respondeu. Porque o tempo pode conduzir o amor e salvá-lo. E somente o tempo é capaz de entender um grande amor. Gostaram da história? Eu espero que sim. Muito obrigada por ouvir. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.